Saudade Passa o tempo, eu não aguento Jogado ao vento, na solidão Passa o sol, tem a chuva Sem claridade na escuridão Passa o mês, passa o ano A primavera chega o verão Só não passa a saudade no meu coração Saudade dói, dói Como dói, dói, dói demais Saudade dói, dói Como dói, dói, dói demais Quem nunca sentiu saudade Que nunca amou ninguém Quando o amor é de verdade No coração saudade tem Saudade é cama de espinhos E um dia você vai deitar Saudade é pedra no caminho De quem nunca soube amar Saudade dói, dói Como dói, dói, dói demais Saudade dói, dói Como dói, dói, dói demais Quem nunca sentiu saudade Que nunca amou ninguém Quando o amor é de verdade Quando o amor é de verdade Quando o amor é de verdade No coração saudade tem Saudade é cama de espinhos E um dia você vai deitar Saudade é pedra no caminho De quem nunca soube amar A saudade dói, dói, dói Como dói, dói, dói demais Saudade dói, dói Como dói, dói, dói demais Saudade dói, 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 dói demais Saudade dói, 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 dói demais Saudade, dói demais